Olá, bem-vindos a mais um direto. Hoje num horário diferente, num horário noturno, mas não pude durante o dia estar convosco e daí estarmos a fazer este direto a esta hora. Quero obviamente cumprimentar todos aqueles que nos veem e estando a fazer este direto nesta hora e assistindo àquilo que acontece no nosso concelho, nomeadamente na freguesia de Queluz Beldas, em Beldas em particular, eu queria primeiro saudar e cumprimentar de uma forma especial todas as forças de segurança e todas as forças que estão envolvidas no combate ao fogo, cumprimentar a minha colega de Queluz Beldas, a Dra. Paula Alves, os serviços camarários que estão no terreno a combater, juntamente com os bombeiros, a combater este fogo que lavra em Belas e, portanto, as minhas primeiras palavras são de uma saudação especial e de força para todos aqueles que estão, neste momento, no teatro de operações a combater um fogo que já vem desde a tarde a consumir o nosso território. Pois bem, como habitualmente nós temos feito nos nossos diretos, teremos aqui um período de follow-up de algumas questões que ficaram por esclarecer e por responder na última sessão em que estivemos juntos. Depois teremos aqui um período de questões que queiram colocar, sugestões que nos queiram dar, enfim, falarmos um bocadinho daquilo que é a freguesia e os seus desafios e depois, por fim, dar-vos aqui duas ou três notas daquilo que são acontecimentos e iniciativas que irão ocorrer brevemente na nossa freguesia. Pois bem, então, começando por alguns temas que ficaram pendentes desta última sessão, começaria aqui pela Sandra Gomes, que nos vem felicitar pela iniciativa dos dispensadores caninos e das viateiras que nós falámos aqui no último diarético, portanto, estamos a ultimar os preparativos para depois podermos lançar este programa, o programa Sinta o Chão. E vem a Sandra Gomes, no âmbito dessa medida, solicitar que a Praceta 1º de Maio seja contemplada porque tem aqui imensos cães e imensos problemas com os dejetos caninos. Diz-nos também a Sandra Gomes que fica muito contente com o novo espaço do shopping, porque na realidade era uma tristeza encontrar o centro comercial naquele estado, em que as maioria das lojas estão fechadas e a poucas abertas são pouco apelativas ao consumo. Diz-nos também que deveria haver maior seletividade por parte da administração para voltar a ter o shopping convidativo de outra hora. Bom, Sandra, o esforço que a administração tem feito é notório, tem sido feito aqui um investimento devagar, como estas coisas não são fáceis de se resolver e têm sido, de facto, feito um trabalho de alguma persistência e de alguma perseverança. E é preciso deixar de correr um pouco mais o tempo, deixar que as pessoas que estão à frente da administração possam também desenvolver o seu trabalho. Nós já demos o nosso contributo e damos permanentemente com a questão do espaço cidadão, envolvendo a Câmara também nesse processo, mas temos que estar atentos e ajudar o nosso comércio local na medida do possível e dentro daquilo que é o quadro legal existente. Mas, de facto, hoje o shopping é um espaço muito mais apelativo e muito mais interessante e estou certo que no futuro também, no futuro próximo, também o será. A Sofia Fernandes, que na última sessão, Sofia, nós, de facto, não conseguíamos ver os seus comentários e, portanto, entretanto, a Sofia e bem foi insistindo na escrita e deixamos aqui uma proposta, uma proposta muito interessante, aliás, nós temos essa questão já programada para o próximo ano, mas diz-nos aqui, já partilhando com todos, a Sofia Fernandes, falamos de que, como ainda estamos em setembro, considerando que foi escrito no último direto, surgir um evento que envolva todo o comércio de Maçamá para dezembro, próximo do Natal, com atividades na rua, descontos nesse dia, uma sexta-feira, ao final do dia, com o comércio aberto até mais tarde. Pois bem, Sofia, acho uma excelente iniciativa, acho muito bem, aliás, tenho vindo desde o primeiro dia em que tomei posse, durante estes seis anos, tenho vindo a falar que era importante, junto do comércio local, haver, de facto, uma associação de comerciantes da cidade que é Louros, que pudesse, de facto, criar aqui um polo atrativo e de desenvolvimento do nosso comércio. A Associação Empresarial de Sintra está muito longe, enfim, era necessário, de facto, ter aqui um estímulo diferente, tenho os empresários com quem tenho falado, tenho insistido nesta questão, de que se deveriam juntar, e envolver-se, como acontece em outros locais do nosso país, em que há associações de comerciantes que se envolvem ativamente no desenvolvimento do seu negócio, do seu comércio, dos seus colegas, deixando outras coisas que não são propriamente negócios para outros. E, portanto, nós, o que temos preparado para o Natal, a Sofia, é um, o que vamos lançar brevemente, é um sorteio de Natal, em que vamos oferecer cupões de compras aos nossos fregueses, que consumirem no nosso comércio local, nomeadamente nas lojas e no comércio que façam parte do cartão fregueso, ou seja, quem for aderente do cartão fregueso, quem consumir nessas lojas, terá aqui a oportunidade de serem sorteados prémios, e, portanto, desta maneira também dar aqui um envolvimento diferente. Vamos deixar o tradicional concurso de montras de Natal de lado, um bocadinho, e vamos testar este modelo para o ano. Para o ano vamos ter estas iniciativas de rua, envolvendo o comércio, envolvendo aqui um conjunto de outras parcerias que nos parecem importantes para desenvolvermos e darmos este atrativo. Aliás, este é o treino que nós temos para o comércio e para o cartão fregueso em particular. Nós, numa primeira fase, quisemos criar o cartão, propriamente dito, numa segunda fase, envolver o nosso comércio, numa terceira fase, divulgar e dar cartões, e agora precisamos de os juntar, precisamos de colar a oferta e a procura, e é nesse capítulo que nós temos vindo a desenvolver um conjunto de estratégias e de planeamento para podermos agora executar, e começando já com este sorteio de Natal, que em breve também teremos a oportunidade de o divulgar. Sobre a questão que nos coloca também a Sofia Fernandes relativamente ao passeio que existe na Rua Direita de Maçamá, o passeio que não existe na Rua Direita de Maçamá. Bom, a Rua Direita de Maçamá, Sofia, já aqui várias vezes relatei esta situação, é uma via classificada como estrada nacional. Sendo estrada nacional, a competência de sua gestão e manutenção corresponde às infraestruturas de Portugal. Nós temos insistido com as infraestruturas de Portugal, neste momento há um processo a decorrer no país de descentralização de um conjunto de competências, uma das quais é a passagem das vias para os municípios, e portanto é um processo que já foi solicitado, a desclassificação da via, para que depois a Câmara possa reabilitar e repavimentar toda a via, possa dotá-la de passeios, e também possa melhorar aquilo que são as condições hoje existentes e portanto é algo que fruto deste quadro legal e de competências ainda não foi possível resolver. A Maria Rijo, que nos agradece o facto de termos feito o nosso último direto no shopping, Maria Rijo não tem que agradecer, é ao nosso dever de podermos também estar junto de diferentes formas, mas apoiarmos de diferentes formas quem um dia escolheu estar na nossa freisia para desenvolver a sua atividade de negócio, para ganhar o seu ganha-pão, e portanto nós teremos todo o gosto em ir a outros locais, haveremos de fazer novos diretos noutros locais, em espaço público, em centros comerciais, temos o centro comercial Japão, que também lá irei brevemente também fazer um direto, e podermos dessa maneira também dar a conhecer espaços e locais que não são tão conhecidos, ou numa primeira fase não estão dentro das nossas rotinas. E portanto Maria Rijo não tem que agradecer, se é que a Maria Rijo tem uma loja no shopping, na parte superior do shopping, e portanto desejar-lhe também as maiores felicidades para o seu negócio. Carlos Varandas, Carla Varandas, que nos vem falar sobre a questão do estacionamento em Montebrão, e portanto preocupa-se, diz, a Carla preocupa-se com o estacionamento em Montebrão, bem como as alterações ao trânsito que fez, foi a pior coisa que fez nos últimos tempos, tristeza, de certeza que só existem verbas para maçamar Montebrão, não te esqueci. Bom, Carla, eu poderíamos aqui, concordamos em discordar, ou seja, aquilo que são as verbas alocadas aos territórios é para um território como um todo, e acredito que se formos a dividir, Montebrão tem tido bastante investimento, porque também precisava de mais desenvolvimento do que maçamar, as construções são, disto, estão cerca de 20 anos do ponto de vista do edificado, e isso também muda bastante as coisas, e há de facto questões que estão a ser resolvidas agora, com parques urbanos que não existiam, que passaram a existir, novos parques infantis, que existia apenas um, hoje já pelo menos 3 existem em Montebrão, virá agora um quarto parque infantil, e portanto temos vindo a dotar, perdão, até será o quinto, porque a cidade esportiva também faz parte de Montebrão, e tem um novo parque infantil, Montebrão tem tido investimento, tal como tem tido, mas agora são necessidades diferenciadas, há necessidades mais de infraestruturas de um lado do que outras, mas há necessidades de requalificação e transformação do espaço, que são necessárias de ter, e essas têm sido concretizadas. Relativamente ao estacionamento em Montebrão, é algo que nos preocupa de facto, por isso é que introduzimos as alterações ao trânsito, e as alterações ao trânsito não visavam a criação de estacionamento, sempre fomos claros nessa questão, visava a fluidez e a circulação automóvel, de modo a que as vias, que eram de dois sentidos, pudessem passar a uma, uma vez que já eram ocupadas por carros, para estacionar numa das vias, e portanto legalizar esse estacionamento, e numa segunda fase então, podermos materializar em obra, aquilo que foram, aquilo que são locais onde é possível, de facto, criar mais estacionamento. E estamos nessa fase, estamos a trabalhar com a Câmara nesse projeto, já há um, digamos assim, um plano de discussão muito avançado, que nos vai permitir concretizar aqui um conjunto de obra física, para criação de estacionamento, para limar um a outro ponto, que sabemos que não está tão bem com as alterações de trânsito, e portanto é isso que temos vindo a fazer. Diz-nos a Irene, a Maria Irene dos remédios, que é preciso instaurar multas, para que quando não apanham, deve haver polícia, para que sejam apanhados os donos. Portanto, a Maria Irene refere-se à questão dos objetos caninos, enfim, sabemos que as dificuldades da polícia, das nossas forças de segurança, são muitas, e portanto, parece-me que o primeiro passo, é o civismo, e dotarmos aqui, a freguesia de um conjunto de meios, e de ferramentas, para que as pessoas possam, elas próprias, resolver esta questão. Obviamente, que a fiscalização e a multa é importante, deve existir, sem dúvida alguma, mas é um conjunto de circunstâncias, que permite, de facto, melhorar o espaço público, no que respeita aos objetos caninos. Maria João Teixeira, que nos deixa aqui, em jeito brincadeira, um direto, a partir da varanda de João Amor, também era uma bela ideia, porque não, Maria João, terei todo o gosto, em fazê-lo, não há qualquer tipo de problema, em realizarmos lá um direto, e quanto consigo, para estar lá connosco, neste direto, e que poderemos, eventualmente, até combinar, para que seja, o próximo. O António Ferreira, que nos questiona, sobre os carregadores, das viaturas elétricas, para quando, António, eu não tenho, sendo muito sincero consigo, não tenho resposta ainda, para dar sobre esta matéria, já, entrepelámos, a câmara, nesse sentido, mas até hoje, ainda não obtivemos resposta, relativamente, a uma matéria, que é importante. Depois temos aqui, outros comentários, enfim, não são, não são questões, são mais, digamos assim, opiniões, Sandra Possante Silva, que nos vem dizer, que é o direto do costume, tapar olhos, são opiniões, não vale a pena discutirmos isso, Daniel Pedro, que nos fala, sobre muita conversa, mas atitudes concretas, não são exíguidas, Daniel, isso depende da forma como olhamos para as coisas, e onde olhamos para as coisas, de facto, tem sido feita muita coisa, ao longo destes seis anos, e há um conjunto de coisas, que estão planeadas, de serem concretizadas, a partir de agora, o processo de contratação da máquina, do Star, é um processo longo, nem sempre é um processo fácil, e rápido, e portanto, estamos, neste momento, por exemplo, na ramada curta, a desenvolver, um trabalho, que já tinha sido, enfim, combinado, com o seu presídio de câmara, na altura, da requalificação, da ramada curta, da necessidade de melhorar, a oferta, do infantil, de equipamentos infantis, que está a ser concretizada agora, ou até mesmo, a sustentação de um taludo, na parceta Florbella Espanca, por exemplo, para evitar que as terras, desabem pela casa, adentro das pessoas, e portanto, são todas questões, que estão a ser concretizadas, que têm pequeno valor, não são grandes obras, mas têm uma importância vital, como se fosse uma grande obra. A Maria Sousa, que nos vem dizer, que a Junta de Belas, só se preocupa com bailaricos, porque tudo o resto, é um abandono total. Maria Sousa, a Junta de Belas, não é a Junta, que tem a honra e o prazer, de presidir, a nossa freguesia, de uma semana a Montabral, contudo, transmitirei, este seu comentário, à minha colega, e Presidente Junta, doutora Paula Alves. Bem, posto isto, poderemos então, iniciar aqui, um conjunto de, de perguntas, que já vi, que foram, foram, foram colocadas, começaria então, aqui pela Maria Nobra, que nos diz, boa noite, doutor Pedro Brás, sobre a situação da escola, básica, 2-3, Rui Belo, amianto, a resolução do problema, bom, Maria Nobra, muito obrigado pela sua questão, é uma questão que nós temos vindo acompanhar, como sabe, a escola EB2-3, da Rui Belo, é uma escola, que até setembro, de 2019, estava na esfera, do Ministério da Educação, do ponto de vista da gestão, do parque escolar, das infraestruturas, e, perdão, e no âmbito da descentralização, que está a ocorrer, em determinadas áreas, da Administração Central, para o Poder Local, a Educação, é uma delas, e a Câmara Municipal de Sintra, então, acedeu, e votou favoravelmente, a passagem, da competência, relativa à Educação, já a partir do ano 2020, contudo, uma vez que estamos a falar, da Educação, do Ambiente Escolar, o calendário leitivo, é diferente do ano civil, então, as escolas, que estavam na esfera, do Governo, do Ministério da Educação, em particular, passaram, para âmbito municipal, e o compromisso, que há, para todas as escolas, do Conselho, não é só para a Rui Bel, é de uma intervenção séria, de requalificação das escolas, e no que respeita, à Rui Bel, e à questão do Ambiente, está previsto, para o ano 2020, ela ser intervencionada, neste ponto em concreto, entretanto, já foram lançados concursos, para a requalificação, de castelharia, pinturas, etc, que toda essa escola, e outras tantas, no Conselho, precisam, urgentemente, e portanto, é algo, que está, digamos assim, planeado, e o seu problema, estará, será resolvido, brevemente, dentro deste quadro, que lhe falei, uma vez que a Câmara, só há cerca de um mês, nem tanto, ficou, com as escolas, a seu cargo, e portanto, é importante agora, desenvolver aqui, as demais, da contratação pública, e para o ano 2020, estarmos, a realizar a obra, nesse sentido. Sara Sousa, que nos deixa aqui, uma mensagem, dizendo, boa iniciativa, obrigado Sara, espero que, que possa também, participar ativamente, com questões, sugestões, serão sempre bem-vindas, é para isso, que estes direitos, servem para nos aproximarmos, para falarmos uns pelos outros, esclarecer algumas questões, que eventualmente, não estejam tão, estão presentes, na vida diária, de cada um de nós, e é normal, que assim seja, e portanto, para isso é que cá estamos, também, para podermos, esclarecer, algumas das, das questões. depois, tenho aqui, mais uma intervenção, do Benio Ximão, boa noite, Sr. Presidente, agradecer por mais um momento de proximidade dos cidadãos, relativamente ao comentário sobre os sores, a dizer que a administração do choque, tem feito os possíveis e impossíveis, para a recuperação do espaço, isso é visível, pelo novo, espaço de planada, muito trabalho temos pela frente, mas temos convite-vos, que conseguiremos ajudar, a ter um comércio local forte, sem dúvida, foi isso que, estava a dizer, há Sandra Gomes, que, às vezes, é preciso persistência, e de facto, tem sido, essa, essa marca, distintiva, da administração, do shopping, e portanto, a esplanar é só, uma consequência desse trabalho, mas, outras coisas, têm sido feitas, trabalho invisível, que nem todos, nem todos se percebem, nem todos veem, e nem todos valorizam, mas que é um trabalho importante, para que as outras coisas, também se, possam construir, portanto, obrigado, também pelo reforço, daquilo, que é a nossa, a nossa ideia, aquilo que vamos assistindo, todos os dias, no acompanhamento próximo, do desenvolvimento, e do crescimento, do nosso comércio. Pergunta-nos aqui, Ivone Patrícia, professor Ivone Patrícia, e o Anônio Pedro Rás, o que está a ser construído, junto à Rui Bel. Bom, Ivone, penso que esteja, a falar, do terreno grande, que lá está, portanto, aquele descampado grande, que está ao lado, da escola, junto ao muro, do pavilhão, esse espaço, tem servido, do estaleiro, para, o desenvolvimento, da obra, da segunda fase, da rede ciclável, no conceito de Sintra, que liga, Belas, é Maçamá, e que liga, Maçamá, a Keluz, e portanto, tem sido aí, a zona de estaleiro, de obra, da empresa, que está a desenvolver, esse, esse trabalho, e portanto, presumo, que seja, esse terreno, que, falará, e é, sem dúvida, é para isso, que tem servido, não é nenhuma obra, de requalificação, desse espaço, até porque, esse terreno, está, no âmbito, um processo judicial, e portanto, até a sua resolução, dificilmente, terá, qualquer tipo, de intervenção, aproveito, para, também diz, a Ivone Patrícia, e que aproveita, para agradecer, a Dona Maria, a questão, sobre o ambiente, é algo que nos preocupa, há muitos anos, é um facto, é algo que tem sido, acompanhado, há algum tempo, diz-nos o António Ferreira, obrigado António, também, pela, pela sua questão, quando é que acabam, com a construção desenfriada, de ciclovias, quando em causa, em vários locais, a circulação rodoviária, o que está a ser feito, na zona industrial, é criminoso, o António Ferreira, são, a construção desenfriada, de ciclovias, resulta, não de, de uma construção, desenfriada, mas sim, de uma construção, de uma mobilidade, sustentável, é algo que, por toda a Europa, ocorre, Portugal, não é exceção, e o Conselho de Sintra, também não deverá ser, aliás, nós vamos a Lisboa, e assistimos isso, nós vamos a Amadeira, também assistimos isso, nós vamos a outras cidades, do nosso país, e assistimos isso, e portanto, o que nós estamos, a fazer em Sintra, é, a promover, uma mobilidade sustentável, a mudar, os hábitos, de mobilidade, dos nossos, com cidadãos, no sentido de termos, um ambiente, muito mais, muito mais limpo, e que possamos, também, contribuir, de alguma maneira, para esta, sustentabilidade, do nosso, do nosso planeta, não é? E portanto, esta questão, de que é aquilo que é feito, na zona industrial, todas as obras, criam, criam, constrangimentos, todas as obras, resultam, em dificuldades, no momento, da sua execução, e portanto, é algo, que acontecerá, sempre que fizermos intervenções, até mesmo, quando nós fazemos, em nossa casa, pequenas obras, basta pensarmos, numa obra, na cozinha, da nossa casa, para percebermos, a dificuldade que é, depois gerirmos, o nosso dia-a-dia, com essa, com essa obra, e portanto, há, de facto, esta, esta preocupação, são, foram, foram aprovados, para uma candidatura, a fundos europeus, 39 km, de rede ciclável, em todo o concelho, nós, estamos a ter, digamos assim, já a nossa, cota parte, em, já concretizada, e em curso, onde já foi concretizada, a Gualva, a Gualva, Maçamá, está em desenvolvimento, e em curso, Belas, Maçamá, e também, Maçamá, que é Luz, que é onde passa, a via, referente, à zona industrial, de Maçamá, e portanto, é, que depois também liga, ao eixo verde azul, e portanto, tudo isto passa a ter, uma conectividade importante, e uma mobilidade, sustentável, para bem, de todos, de todos nós. Falando-nos também, agora, o Veiga Chimão, sobre os investimentos, feitos na freguesia, gostaria de saber, quais estão programados, para Maçamá, uma vez que, nos parece que o Contabrão, estará em vantagem, neste mandato. Gostaria até, de fazer um momento de reflexão, para perceber quais foram feitos, em Maçamá, neste mandato. Vamos lá ver. Nós gerimos o território, como um todo, nós não gerimos o território, em partes, portanto, é uma discussão, que, não interessa, a ninguém, só cria, só cria, a imunizidade, entre os territórios, e nós não nos podemos esquecer, que nós gerimos, uma união de freguesias, e como uma união de freguesias, que gerimos, nós temos que olhar para os seus problemas, e prioritizar, esses mesmos problemas, criando aqui, não é vantagens, é criando bem-estar, às populações. E, portanto, nós não analisamos as questões, se é de Maçamá, ou se é de Montebrão, nós analisamos as questões, de acordo com as necessidades, e de acordo com aquilo que são, as dificuldades, de cada, de cada, de cada espaço, de cada urbanização, e de cada lugar. E foi isso que fizemos no primeiro mandato, e é isso que estamos a fazer neste segundo mandato. Há um conjunto de obras, que estão a ser realizadas, de requalificação, e de evolução de espaços abandonados, à população em Montebrão, nomeadamente, a Ribas Sanchas. Há um problema de estacionamento, que também está a ser, no Alto Montebrão, que também está a ser desenvolvido, e que será concretizado. Da mesma forma que há um problema de mobilidade, de estacionamento, perdão, em Maçamá, e têm vindo a ser feitas algumas requalificações, por exemplo, a Rua das Camélias, a Zona do Bairro das Flores, foi intervencionada, também, para melhorar as vias, a requalificação das vias. A Avenida Anzeio de Gneco, também será uma avenida, que será brevemente, requalificada. A Avenida de 25 de Abril, foi requalificada. A intervenção, na rede de ciclovia, que ligará, Belas, a Maçamá, e, portanto, ajudará toda aqui uma ligação territorial, que já existe com a Maçamá Norte, que não pertence à freisia, mas que terá aqui, de facto, um bem-estar melhorado. E há outras coisas, que, obviamente, serão intervencionadas, e serão feitas, de acordo com o calendário, de acordo com aquilo que são, as prioridades de intervenção, e também, de acordo com aquilo que é, a nossa capacidade, e a nossa capacidade financeira, e a nossa capacidade de influenciar o município, na concretização de investimentos, que são, para nós, importantes, e temos feito, ao longo destes seis anos, recordo, por exemplo, a retunda dos chafariz, que há muitos anos era pedida, e que foi concretizada, fruto dessa capacidade de influenciar, e de fazer perceber, que era um bem necessário. E, portanto, há um conjunto de investimentos, que estão, e há coisas que são invisíveis, por exemplo, em investir, em equipamentos, que gerem, de forma inteligente, a rega, a gasta, no espaço, no espaço verde, requalificar os espaços verdes, enfim, tem sido esse, o desafio. E não olhar para, o lado A, o lado B, não, nós olhamos para o território, e é assim que devemos, olhar, porque o orçamento é só um, não há, não há dois orçamentos, é um orçamento, um território, e, portanto, é sobre esse, esse conceito que nós desenvolvemos a nossa atividade. A Sara Sousa, que nos vem, questionar, boa noite, Sr. Presidente, esclarecer um pouco, esclarecer um pouco, esclarecer um pouco, esclarecer em que ponto é que está, peço desculpa Sara, em que ponto é que está, a possível construção da urbanização de Tercena, mesmo ao lado da urbanização de Tercena Maçamá, apesar de eu e muitos outros estermos a favor, sabemos que existem outros estantes que têm feito tudo para travar a mesma junta, da junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Bom, Sara, o que se passa, é uma questão muito simples, ou seja, a urbanização, portanto, do lado de Ueiras, está a ser desenvolvida e projetada por Ueiras, está no seu território, tem toda a legitimidade de ser feita. O que o município de Fez alertou e o município de Sintra fez e alertou, foi chamar a atenção de Ueiras que havia um conjunto de prédios que estavam a ser projetados para o território de Sintra e que não poderia ser, não é? Teriam que ser apenas e só consagrados no território de Ueiras e, portanto, essa era uma das questões. A segunda questão era que aquela urbanização criava e cria problemas de mobilidade e de circulação dos nossos munícipes, isto é, nós perseguimos da urbanização, temos que sair por Ueiras e vamos ali ao cruzamento do restaurante Aníbal. E a solução que estava, que está a ser pensada parece-nos ser ainda assim insuficiente, ou seja, aquilo que se projeta para ali a construção de uma rotunda de modo a facilitar a circulação, contudo, quem sai da urbanização perde sempre prioridade para entrar na rotunda e, portanto, parece-nos insuficiente essa solução. Mas, de facto, é todo um território de Ueiras, a Câmara de Sintra está em estado a acompanhar o processo no que respeita àquilo que é a construção do lado de Sintra, portanto, não deixar que a nova urbanização entre no território de Sintra, isso não pode ser feito, e, com esta ressalva, aliás, os parceiros emitidos diziam isso, com esta questão de que o acréscimo de veículos vai prejudicar, seriamente, a saída da urbanização. Ana Lopes pergunta-nos em que mês de 2020 está prevista a intervenção no Ribeu. Ana Lopes, eu, como referi há pouco, isto é uma matéria do município de Sintra, a escola está na esfera do município de Sintra, não tenho presente o mês em concreto, só que é uma prioridade, tal como é prioritário requalificarmos todo o parque escolar no Conselho de Sintra, todas as escolas que passaram da esfera do Poder Central do Ministério de Educação para o município e, portanto, é esse o exercício que tem sido feito. Aliás, também nessa visão de proximidade, o município passou para as juntas de freguesia a manutenção e pequenas reparações de escolas como a Rui Belo, a Dom Pedro IV, a Miguel Toro, a Acedura de Carvalhais, a crescer às escolas de primeiro ciclo e à escola a Eres Menins que já estava a cargo da junta de freguesia no que respeita a pequenas reparações e, portanto, é, de facto, uma preocupação do município de Sintra e isto é certo que será o quanto antes. A Anabela Dias Loureiro, que também agradeço a sua participação, boa noite, doutor, podia-nos colar-se, por favor, o que vai ser feito na Avenida 25 de Abril, perto da escola primária para a Anabela. O que ali vai ser feito vai ser construída uma rotunda que faz a ligação da Avenida 25 de Abril com a Aquilino Ribeiro e, dentro, haverá ali uma rotunda que será construída de modo a facilitar também o processo de inversões de marcha que hoje não é fácil, um carro grande tem alguma dificuldade em fazer ali a inversão de marcha ao mesmo tempo que do lado do terreno em frente à escola toda aquela língua que ali está será criada uma bolsa de estacionamento e, portanto, com isto alargar a capacidade instalada de lugares de estacionamento numa zona com muitas necessidades e, portanto, termos ali uma bolsa de cerca de 80 lugares 70, 80 lugares por aí para de alguma maneira ajudar toda aquela pressão de automóveis que ali surge. é isso que ali está a ser desenvolvido e projetado. Obrigado pelo esclarecimento, Maria Noro, não tenho que agradecer, é para isso que servem estes estes diretos. Diz-nos o Bruno Garraio, excelente postura, parabéns pelo trabalho, frontalidade em cada assunto. Obrigado pelas suas palavras, eu não sei trabalhar de outra maneira, portanto, nós dizemos aquilo que sabemos, o que não sabemos, temos a humildade de dizer que não sabemos ou que não temos previsto nada, mas temos um plano, temos um caminho traçado e é sobre isso que estamos a trabalhar e, portanto, é com esse papel e com essa função que também aqui estamos de estarmos próximos, de sermos frontais, de explicarmos as coisas como elas são. Às vezes as pessoas entendem, outras vezes é mais difícil de entender, mas também do nosso lado muitas das vezes precisamos de compreender aquilo que são as vontades das pessoas e tentar de alguma maneira minimizar esses sentimentos. O Anselmo, o Anselmo Reis, boa noite Anselmo, gostou em revê-lo, pergunta-nos quando será o problema da rotunda que será resolvido e para que fica a funcionar. Anselmo, ainda esta semana vi por duas vezes uma empresa à volta da rotunda, portanto, são trabalhos que estão a decorrer no sentido de regularizar o quanto antes o funcionamento normal da rotunda e, portanto, ainda esta semana vi por duas vezes serem feitas intervenções e, portanto, por isso espero para breve ter ter essa questão resolvida. Pergunta-nos o Veigo Simão, Sr. Presidente, tive conhecimento que houve um processo judicial contra a utilização de um terreno em Monte Abraão, pode comentar. O Veigo Simão, é um processo que resulta de uma questão de 2010 e que está a correr nos tribunais e, portanto, que envolve a Junta de Freguesia, o município de Sintra, os semais, portanto, um terreno que foi usado para estaleiro de obra de remodelação da rede de poluviais em Monte Abraão e, portanto, parte do terreno que foi indicado era um terreno privado e que depois, pronto, o seu proprietário colocou uma ação em tribunal e, portanto, está o processo a decorrer mas eu preferia o processo estar a decorrer ainda não teve um desfecho final e, portanto, estas questões quando estão na justiça deveremos aguardar que a justiça funcione e que tome as decisões que tenha que tomar e não queria estar aqui a alongar-me muito mais sobre o tema de facto, é um problema que ocorreu em 2010 e que ainda está em desenvolvimento nos nossos tribunais. Diz-nos o Rui Bono para quando a correção do trânsito no Monte Abraão Rui Bono, não sei em que parte da correção se refere o que falta ali afinar é o troço da Avenida Afonso Costa e falta afinar juntamente com a Avenida do Mirador e falta afinar isso porque está implicitamente ligado à requalificação do terreno do terreno em na Ribeiro Sancho e, portanto, é importante olhar para isto de uma forma integrada e, portanto, essa é a zona onde é necessário de facto corrigir aquilo que foram as alterações no sentido de trânsito. Agora, no que respeita ao resto do território, ao resto da zona, o que hoje importa é materializar um conjunto de obras aumentando a capacidade de estacionamento na zona porque o que se fez foi facilitar e ganhar fluidez de trânsito permitindo que faixas que já eram ocupadas sempre por carros fosse regularizada digamos assim esse estacionamento e, obviamente, agora podermos criar melhores condições de estacionamento na zona envolvente. Pronto, como referia eu não tive antes de responder não estava não tinha visto que falou disso no final Afonso Costa é de facto é de facto aí que necessitamos de corrigir ali um troço grande da Afonso Costa que precisamos de corrigir mas está dependente da obra do Talud e, portanto, convém olharmos para aquilo numa perspectiva integrada essa parte não é definitiva vai ser corrigida vai ser tirada aquele sentido proibido vai ser puxado mais para a frente poder circular pela Avenida de Mirador também será requalificada e, portanto, termos aqui uma correção nessa área sim está pensada e, obviamente integrada na obra será feita diz-nos a Sandra possante a Rezende Silva que continuam as lixeiras a ser aberto nas ruas da Freguesia e Montabrão já passou praticamente um ano desde a saída da Suma e a entrada dos Chemares e continuamos na mesma para quando temos uma atitude definitiva de limpeza manutenção e conservação de espaços comuns portanto, de facto nós temos um problema grave com o lixo é um problema que não é só de Sintra mas, infelizmente com o mal dos outros podemos nós bem é assim que se costuma dizer mas, de facto é um problema que temos é um problema que nos preocupa temos vindo a preocupar temos vindo a insistir com os Chemares sabemos que as viaturas que estavam programadas chegar ainda não estão ainda não estão todas na sua totalidade entregues aos Chemares portanto, faltam cerca de 5, 6 viaturas serem entregues e 5, 6 viaturas criam alguma moça há procedimentos de contratação de mais pessoas portanto, reforço do quadro pessoal quer motoristas quer cantonares a serem desenvolvidas para aumentar o número de pessoas no quadro pessoal afetam-se a este serviço e sabemos também que nós no âmbito daquilo que é a nossa contribuição na limpeza urbana com a recolha de monos temos feito um trabalho incansável de ajudar e colaborar com os Chemares no sentido de recolher o lixo não só os monos mas o lixo que está envolvente e portanto os nossos dois funcionários têm sido incansáveis para dar o seu contributo para uma freguesia mais limpa agora é verdade que tudo isto ainda está longe de ser está longe de ser o cenário ideal o cenário que todos nós gostaríamos e há um conjunto de medidas que estão a ser analisadas e que serão brevemente colocadas em prática nomeadamente as novas leituras que estarão para breve ser entregues o reforço do quadro pessoal a alteração dos próprios turnos de trabalho de modo a haver maior prioricidade de recolha nas freguesias urbanas maioritariamente aí onde se sente mais a questão do lixo e portanto é de facto um problema que nos tem preocupado a todos e que nós temos de dar acompanhado bem de perto o Bruno Pereira que nos deixa aqui uma mensagem para não nos esquecermos do estacionamento não sei de que zona fala mas efetivamente tem sido um dos nossos áreas de intervenção junto da câmara que é o aumento do lugar de estacionamento na freguesia otimizando e criando os equilíbrios entre a mobilidade e a mobilidade pedonal e a mobilidade rodoviária a Sandra portanto Rezende Silva a Sandra Silva mais fácil peço desculpa já agora pergunta-nos já agora para quando a reparação da cobertura da estufa visto que já anunciou várias vezes que desde o início deste direto a resolução de problemas eu nunca anunciei Sandra a resolução de problemas o que eu anunciei é que nós temos tido muita dificuldade em termos empresas que nos apresentem orçamentos para desenvolver esse trabalho são coisas diferentes nós estamos empenhados em resolver essa questão aliás a estufa teve uma requalificação em 2014 no seu interior estava a ser de silvas hoje é um espaço extremamente agradável para se estar e para se passear teve recentemente uma intervenção ao nível do reforço das estruturas as vigas o tal trabalho que é feito que muitas vezes não valorizamos mas das vigas que lá estão foram reforçadas para que a estrutura se mantenha bem de boa saúde e o que falta agora é cobrir a estufa portanto substituir a rede que hoje lá está e que tem fruto dos anos que tem vindo a ser gasta como é óbvio mas de facto temos tido dificuldade em encontrar empresas que nos apresentem orçamentos para desenvolver esse trabalho estamos agora em conversações com uma empresa que tem digamos assim demonstrado vontade em apresentar já foi ao local já teve oportunidade de visitá-lo e portanto estamos a aguardar o orçamento para podermos juntamente com a Câmara ver o mais breve possível a concretização dessa reparação mas aquilo que sempre anunciei foi esta dificuldade em encontrar empresas que nos orçamentassem o custo de intervenção daquela recuperação o Leandro Costinha que tenho cumprimento penso que é o primeiro pelo menos não recordo mas penso que é o primeiro direto em que participa obrigado também por estar connosco fala-nos de que o Largo Padre Américo tem imensos automóveis imobilizados há imenso tempo fruto das oficinas e outras e outras coisas bom Leandro perdão nós temos sinalizado muitas viaturas abandonadas à Polícia Municipal a Polícia Municipal tem feito aqui um trabalho de retirada de veículos no concelho todo tem ocorrido esse trabalho ao longo do concelho e é as viaturas são sinalizadas nós temos esse trabalho levantado e temos esse trabalho também dado à Polícia Municipal e sabemos que muitas vezes a Polícia Municipal percorre o concelho para fazer a retirada dessas viaturas e temos tentado acompanhar não é fácil a porção muitas viaturas cerca de 800 viaturas que estão identificadas e portanto às vezes retiram-se as viaturas e não se percebe que elas foram retiradas em função da grande capacidade a Carla Barrera que nos diz não entendi porque não pode ser respondido aqui não percebi Carla a sua questão portanto se puder perguntar eu fazer um novo comentário eu terei todo o gosto em responder o João Pereira que nos deixa aqui uma mensagem para quando a recuperação do lago da Quinta das Flores João imagino que esteja a falar do tanque junto na parte de cima junto às instalações da Junta de Freisia presumo que seja esse espaço que esteja a falar e não do tanque junto aos campos de ténis o espaço de cima junto ao edifício da sede da Junta está está sinalizado junto até porque tem ali o Varandim que se deu e portanto é necessário fazer aqui uma obra maior embradura temos insistido com a Câmara nesse sentido e temos já aqui uma já tinha falado sobre isso temos já aqui definido a intervenção da Escola do Património de Sintra no sentido de reabilitar e de de nos ajudar a valorizar ainda mais o território trabalhando a questão do património que está na zona da mata onde esse tanque também está ligado do ponto de vista histórico e obviamente com a Câmara podemos recuperar o Varandim para ele recuperar a sua sustentabilidade do ponto de vista das vigas e portanto podermos também melhorar esse espaço está vedado o espaço de baixo portanto o tanque que serviria que tem o espaço de apoio onde funciona um projeto da APDJ junto aos campos ténis ele foi alvo recentemente de uma proposta de orçamento participativo que não foi das mais votadas das três mais votadas mas é um espaço que nós teremos que agora passar desta fase do orçamento participativo pegar e encontrar uma solução definitiva e portanto é nesse aspecto que iremos trabalhar o Jorge o Jorge Canelhas que nos fala sobre era bom também tirar o entulho da pedreira do Montebrão portanto refere-se presume Jorge ao entulho que muitas vezes é despejável de forma ilegal na zona na zona da Anta isso é de facto uma situação preocupante a Polícia Municipal tem estado atenta a essa questão ainda não foi possível enfim ter aqui uma 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 ação que permitisse apanhar em flagrante essas essas pessoas já no passado isso aconteceu e portanto mas obviamente isso não impede nem invalida a limpeza do espaço o António Ferreira que nos fala sobre as ciclovias a crítica que faço às ciclovias prende-se apenas com o facto de ao executarem alguns troços reduzirem substancialmente a largura de algumas vias e também a visibilidade pondo em causa a segurança rodoviária como foi o caso na Avenida 1º de Maio e pelo que vejo vai ser o mesmo problema na zona industrial com a agravante de haver nesse local bastante circulação de pesados já agora sugeri a bandas sonoras na Avenida 1º de Maio de modo a reduzir a velocidade das viaturas Bom, António de facto a questão das ciclovias ou de termos faixas muito largas e elas diminuírem são medidas da calmia de trânsito ou seja em zonas onde as viaturas vão por norma têm estradas mais largas vão em maior velocidade têm faixas de rodagem mais curtas mais pequenas têm o cuidado de diminuir a sua velocidade e portanto é nessa medida também ciclovias são importantes porque fazem aqui o ajuste da via e a sua dimensão obviamente que não a sua sugestão relativamente à Avenida para o Meio de Maio é de registar e portanto teremos oportunidade de encaminhar essa ideia para a avaliação do Departamento de Trânsito da Câmara a Vera Coelho nos deixa aqui uma mensagem boa noite o verão passou e o Parque Amaguro continua sem redes no ringue reforça alguns meses depois de ter exposto a situação que se trata de uma situação é urgente que se tome uma medida antes que seja tarde mais a questão que já foi colocada há algum tempo é um facto mas nós temos foi dada prioridade e penso que vem ao reforço dos equipamentos infantis que estão agora a ser concretizados portanto depois há aqui um caminho de valorização de melhoria dos restantes equipamentos e há também outras áreas onde é preciso intervir e é preciso também dar o contributo portanto tudo tudo é importante mas aqui a prioridade foi de facto o reforço dos equipamentos infantis que eram manifestamente curtos relativamente à oferta que existia pergunta-nos a Sandra Neves para quando a limpeza do mato na Francisca Vieira de Almeida é que depois do engano ainda estamos à espera não lhe sei responder Sandra vou registrar esta sua questão e oportunamente esclarecemos essa questão diz-nos Alexandrina Matos parabéns pela iniciativa de falar com os seus moradores gostaria que assim fosse na minha freguesia do Rio de Moura bem-a Alexandrina obrigado pela sua mensagem eu conheço muito bem o presidente da freguesia do Rio de Moura e vejo como a participação muito ativa nas redes sociais não o faz por esta via que eu faço de diretos mas é uma pessoa que está muito presente e que responde a todas as questões que são colocadas nas redes sociais e não só e portanto são formas e ferramentas que cada um encontra para estar mais próximos das suas pessoas estou certo que se tiver oportunidade de mandar uma mensagem ao meu colega e amigo Bruno Parreira que ele terá obviamente toda a disponibilidade de esclarecer João Pereira já respondi isso há pouco relativamente à questão do tanque da Quinta das Flores portanto estava uma proposta em curso não quisemos quisemos ver o que acontecia do ponto de vista da dinâmica do orçamento participativo não tendo sido uma das mais votadas é um tema que nós vamos pegar rapidamente para resolver a Carmen Dias diz-nos que o Alto Terceira continua esquecido a limpeza e segurança acessos bom dito desta maneira é enganador porque a urbanização do Alto Terceira nunca esteve tão presente nos últimos seis anos na vida da Junta de Fragia aliás recordo-me bem em 2013 quando visitei pela primeira vez enquanto candidato a urbanização o estado em que ela está e sei bem aquilo que foi feito em termos de investimento e aquilo que falta fazer agora são questões que muitas vezes ultrapassam as próprias competências da Junta de Fragia e ultrapassam aquela questão que há pouco falávamos que é os acessos são dependentes de do Eiras a segurança enfim está é uma área de intervenção da PSP de Massa Malos com certeza que também o Eiras ajuda e a questão da limpeza é necessária melhorar aquilo que é o processo de cervagem agora não se pode aplicar químicos nos espaçais e portanto as ervas crescem mais depressa mas tem vindo tem vindo a haver da nossa parte uma grande preocupação com a urbanização e ela não está esquecida de tudo temos feito visitas constantes ao território sinalizando aquilo que está menos mal e dando às entidades competentes essa informação para que sejam resolvidos o Rui Banho diz boas ou menos uma boa notícia gostei disso do trânsito mas olha que o trânsito também não flui tão bem como fluía vamos lá ver então veremos mas de facto ali o troço da avenida como falei da avenida Afonso Costa é importante é importante corrigir não há dúvida não há dúvida sobre isso hoje estamos já perto do fim do nosso direto já vai longo esta sessão já estamos aqui com uma hora de direto eu vejo que ainda tenho aqui um conjunto de perguntas significativamente significativas para responder eu não vou conseguir responder a todas e por isso vou deixá-las para a próxima sessão para não ser um direto maçador eu não gosto que os diretos passem mais de uma hora já ninguém os vê já assim uma hora já é difícil e portanto pedir a todos aqueles que escreveram que ainda não têm tido a oportunidade de responder que na próxima semana na próxima semana não perdão na próxima sessão assim terei a oportunidade de responder a todos os que ficaram hoje pendentes e queria deixar aqui duas ou três notas antes de ir embora dizer-vos que já este fim de semana nós teremos a Feira Medieval 11 nos dias 11, 12 e 13 de Outubro no Parque 25 de Abril em Montebrão é uma feira sempre com muita animação muita tradição e portanto convidar-vos a fazer uma viagem até a época medieval estou certo que gostarão bastante desta feira que tem vindo a ter cada vez mais adeptos e cada vez mais pessoas a visitá-la e a procurá-la também dizer-vos que terminámos aqui o ciclo do Orçamento Participativo deste ano a nossa sexta edição e queria agradecer a todos aqueles que participaram de uma forma direta e indireta no Orçamento Participativo aqueles que tiverem coragem de apresentar propostas e dizer a todos aqueles que por uma razão ou outra não tiveram essa oportunidade que nós estamos já a trabalhar na próxima edição do Orçamento Participativo que será apresentada em Janeiro e que terá também a oportunidade de poderem terão aí oportunidade também de poderem participar de uma forma global assim feito um resumo foram apresentadas foram a votações nove propostas destas nove as três mais votadas vão ser integradas no Orçamento para 2020 e portanto a partir daí poderão ser deverão ser executadas nós temos cumprido esse calendário religiosamente todas as edições anteriores têm sido esse registro são contempladas no Orçamento do ano seguinte e iniciamos logo o trabalho para a concretação dessas propostas e portanto a primeira proposta vencedora com 512 votos foi a recuperação de um carro para os bombeiros de modo a adotar a associação humanitária de bombeiros que é luz de equipamentos que deem maior resposta de socorro e emergência à nossa população a segunda proposta refere-se à aldeia de gatos portanto a construção de estruturas de abrigo para gatos nas colónias que estão identificadas e portanto foi a segunda mais votada com 482 votos e a terceira e última vencedora uma proposta que tem a designação de 100 barreiras que visa dotar o espaço público de zonas próximas da passadeira de mobilidade mais amiga dos docentes invisuais e também dos próprios idosos facilitando a transição entre o passeio e a estrada para um atravessamento em segurança e contou com 308 votos no total desta nova edição que agora termina desta sexta edição tivemos cerca de 2.190 votos portanto um aumento significativo de votos face à última edição e tem sido um trabalho crescendo de envolvimento das pessoas cada vez mais as pessoas vão conhecendo esta figura e esta ferramenta de participação que é o orçamento participativo e que temos vindo a apostar e aliás estamos a trabalhar para agora até ao final do ano lançarmos um novo orçamento participativo aqui direcionado para os jovens e portanto também alargar o raio de participação e em isto temos apostado uma comunidade participada uma comunidade informada que se mobilize em torno de ideias e de projetos do seu próprio pensamento e sua própria reflexão e daquilo que é digamos assim as necessidades do território olhando pelos seus olhos e portanto vamos também ter essa novidade de alargarmos o orçamento participativo também aos mais jovens com um modelo próprio diferente do que temos neste momento em curso também deixar aqui um aviso estão abertas as inscrições para a última edição da Feira do Porta Bagagens que será no dia 27 de Outubro estão a decorrer as atividades no âmbito do mês do idoso da comemoração do mês do idoso que é o mês da idade maior e portanto há um conjunto de iniciativas envolvendo a comunidade e a população sénior que vão desde workshops de costura pintura jogos tradicionais poesia de desporto palestras e portanto temos um vasto leque de iniciativas portanto acompanhem no nosso site e nas nossas redes sociais e sinalizar duas intervenções que estão a decorrer na parceta Florbella Espanca e no Parque da Ramada Curto onde num caso estamos a estamos a intervir no talud de forma a suster as terras e impossibilitar o desabamento para cima das casas que ali estão e no outro a reforçar a melhoria do Parque do Parque Infantil da Ramada Curta com isto despeço-me de todos de todos vós desejar o resto de uma boa noite uma boa semana pedir desculpa uma vez mais a todos aqueles que me deixaram aqui um comentário e que eu dada a hora não terei oportunidade de responder não ficam sem resposta prometo-vos na próxima sessão darei conta das vossas questões um bem a já a todos e um resto de boa noite até ao próximo até ao próximo direto tchau tchau